Boa noite a todos que acompanham a fanpage do Jornal Popular. A gente está aqui pessoal, bem na rua de trás aqui do Parque Cachoeira, do Santa Mônica, quando a gente acompanha aqui uma ação de resgate, uma ação de resgate um pouco diferente, digamos assim. Aqui dos veterinários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão fazendo, pessoal, uma operação aqui para resgatar um pilhote de quero-quero. Olha só que interessante. O pilhote de quero-quero, ele caiu, pessoal, no bueiro ali. E daí por conta disso, os pais deles estão aqui no entorno, os pais do Filatinho, ficam ali fazendo bastante barulho, querendo que o Filatinho saia e o Filatinho não consegue sair do bueiro. Então os moradores aqui da região chamaram a Secretaria de Meio Ambiente. Está aqui o veterinário Gustavo, muito conhecido aqui no município, da Senhora da Causa Animal, que está aqui com a viatura de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tentando fazer o resgate deste filhotinho de quero-quero. A gente está falando um pouquinho baixo, mantendo uma certa distância, para que não atrapalhe ali, porque o que acontece? O Filatinho de Quero-Quero caiu no bueiro e ele estava indo mais para dentro ali das galerias. E para ir mais para dentro das galerias, estava dificultando o resgate. Então o pessoal se afastou um pouco. Olha ali, pessoal, esse é um complicador. Porque o Filatinho de Quero-Quero fica no meio do asfalto ali, muito agitado por conta dessa situação, querendo ali que o Filhote volte. E acaba entrando no meio da rua e corre o risco ali de ser atropelado. Então a Secretaria é um resgate diferente, é uma ação que normalmente a gente não acompanha, mas a gente estava passando por aqui. Achou interessante, sempre bem importante. Esse é o trabalho dos profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, que parte de fiscalização aqui, estão tentando fazer o resgate deste quero-quero. Onde que é isso aqui, pessoal? Vou tentar mostrar para vocês. Estou falando bem baixinho, que não é para atrapalhar ali o trabalho do veterinário da Secretaria de Meio Ambiente. Eles pediram, inclusive, aqui o apoio da Secretaria, dos agentes de trânsito da Prefeitura, para fazer aqui, para isolar o entorno, ajudar aqui, para que eles possam, possam, os motoristas que passam aqui na rua nesse momento, acabem não atrapalhando, digamos assim, não assustem os quero-queros ali, né? Então a gente vai estar mostrando para vocês aqui. É bem aqui, pessoal, na rua Leonardo Fisiose, que aqui é um nome diferente, essa rua do Santa Mônica, que desemboca ali, na Manuel Ribas. Então os quero-queros estão bem agitados ali, ó. Daí os profissionais da Secretaria de Meio Ambiente estão tentando fazer o resgate aqui deste quero-quero. Então está ali, ó, esse é um dos quero-queros ali, eu vou mostrar para vocês. Olha ali, quero-quero está bem agitado, quero-quero. Estou falando bem baixinho, pessoal, para que a gente não espantar os quero-queros. O problema é que como os quero-queros, quando eles se aproximam do bueiro, o filhotinho dele ouve, né, e acaba vindo em direção a ele. O problema é que como a pista não está bloqueada, toda vez que passa um carro, os quero-queros se assustam, os quero-queros pais, digamos assim, e acabam se afastando. E no que eles se afastam, infelizmente, o filhotinho que está dentro do bueiro não ouve a voz dele, né, o pio dele, digamos assim, e por conta disso acaba se afastando. Então, olha ali, ó. Então ali, ó, foi solicitado aqui o apoio da... Secretaria de Meio Ambiente solicitou o apoio da Guarda Municipal, solicitou o apoio dos agentes de trânsito aqui para organizar o trânsito aqui, eventualmente uma ou outra pessoa pode achar mais, tudo isso para um quero-quero? Não, né, é o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, e se for possível, né, tem que fazer o possível para salvar aí a vida desse filhotinho de quero-quero. A gente está acompanhando aqui o resgate, agora está chegando uma viatura ali para ajudar aqui, olha aqui, ó, acabou de sobrar, passou aqui acima da minha cabeça o quero-quero, e ele fica, quem conhece esse quero-quero sabe como é que eles são, né, então, se tem um filhotinho, alguma coisa assim, eles já ficam, quem caminhou por gramada aqui em Araucária sabe que quero-quero não é um bicho fácil, alguns de nós já levou algum corridão aí de quero-quero. Agora o pessoal do trânsito está chegando aqui, já vai dar uma mão aqui para orientar, né, que o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente possa fazer o trabalho deles ali e ajudar, tentar salvar a vida desse filhotinho de quero-quero. O filhotinho de quero-quero caiu no bueiro, pessoal, que está chegando essa live aqui agora, mostrar para vocês, o filhotinho de quero-quero caiu no bueiro, e o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente está tentando salvar eles ali, salvar, está bem ali, esse foi um dos rapazes que chamou, né, vamos tentar chegar um pouco mais perto ali, olha lá, tem um quero-quero, esse é o perigo, ele fica no meio do asfalto, tentando chamar a atenção, vamos, 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 sair aqui, agora o pessoal do trânsito aqui vai fazer a orientação do trânsito, também aqui para que o pessoal do Secretaria de Meio Ambiente consiga fazer o trabalho deles da maneira mais adequada. ali está vendo o veterinário Gustavo ali, no bueiro onde caiu esse quero-quero. aqui no bueiro, e aí, o bueiro, mesmo que abra, é muito, é muito, rinta, é muito, não tem uma pessoa, saída de pé, não tem, não tem, nem, 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 Ele está trazendo na manilha, ele não está no buracinho ali, eu coloquei uma armadilha, a fim de sair do buracinho ele vai sair na armadilha. Agora Léo, quero, quero, foi bem próximo ali do onde está o filho dele, ele está aqui acompanhando pessoal essa operação de resgate aqui, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para tentar salvar esse filhotinho de quero, quero. Os pais estão ali bem desesperados no meio da pista. E você que está acompanhando essa live pode, está falando bem baixinho, para não atrapalhar aqui. Esse é o problema, eles estavam bem próximos, aí está assim o carro, e ele se afasta. O Gustavo, secretário, veterinário ali da Secretaria de Meio Ambiente, estava me explicando que daí foi armado ali, montado uma armadilha dentro do buracinho. De modo que quando, o problema é que o filhotinho de quero, quero entrou mais adentro na tubulação, na galeria ali. Então a expectativa é que, com uma luz que ele colocou ali, e também com o pio dos pais, eles vêm em direção à armadilha. Então, o pai e a mãe, a doquinha, né? Não, mas tem água, pelo menos, então... É, não, água não tem, não dá, não. É. Pode chover, né? Não, não pode chover, né? Dona avó, quero, quero. Esses dias eles estavam passando, daí ela também estava desesperada. Eu peguei e parei também o carro, comecei e ela veio, tipo, atrás de mim, até que ela ia me, atrás de brigar comigo, mas não. Eu levei eles pra lá. Agora vejo que o... Tá aqui, pessoal, acompanhando aqui o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio aqui do Departamento de Trânsito. Para ver se consegue fazer o resgate de um filhote de quero, quero, que caiu aqui no bueiro. Olha lá, ele tá bem pertinho de onde tá o filhotinho agora. Todo mundo se afastou um pouco para ver se ele consegue, com o pai e a mãe ali, chamando ele e o filhotinho atende. E aí Acompanhando aqui pessoal, se a gente tiver um desfecho aqui, quando tiver um desfecho a gente faz a informação para vocês na nossa página aqui do Popular no Facebook e também lá no nosso site popularpr.com.br Muito obrigado por acompanhar o Popular, ou Popular, especialista em arotar.